Marquei de cena aqui, até botei pra gravar já Pô, criamos esse retread na minha personagem É uma equipe de fibra É um nível de fibra Não é t Privado Então você vai sem um ponto deшibura Como uma coisa? Uma coisa que eu fui re-tradindo Mas como uma coisa que eu fui Ratatou Eu fui inteira te ver com isso Você não caiu de mim Por isso Você vai citar o FIB Final serviço na máquina Um programa de HUB Existir e não dê a arma E depois você cumprir A gente já viu o que? O que é isso? O que é isso? O que é o seu cachorro? Ele está drogado O cachorro 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 está drogado Vamos passar só um guipzinho aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá F.I.V. 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 Opa, tive um déjà vu aqui Também, caralho O que é que os HC-4 na porta igual? É, rapaz Puro déjà vu É, rapaz 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 Caralho Puta aqui, né Calma aí, calma aí Deixa eu tirar minha mira pra ver se... Tu também tá aqui? Qual que é a probabilidade de mim? Qual que é a probabilidade de mim? Tá bom, roubando mesmo pra agora, hein, pô Só tem um iFib Caralho 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 Vai morrer Puta que pariu É, rapaz Sexte que dá Puro non éhanhoma O bagulho C'est vu C'est vu C'est vu C'est vu C'est vu O helicóptero tá ali, eu tô aqui. Bora, porra, não fica dando volta não. Olha, mano, eu bati no outro helicóptero da polícia, só que a probabilidade disso. Acaba batendo, sabe que tem um aqui na minha cima também. É, cabrão, puro déjà vu, déjà vu puro, nem disfarçaram. Não, só faltou a telinha se jogada pra lateral e a gente fica podendo olhar ela quando marcha. Não dá pra ligar pro helicóptero. Nem tirar a polícia do jeito. Suborna, velho. Dá um. Meu helicóptero vai cair já, ó. Por causa que o filha da puta batendo, né? Ainda tá intacto. Não, eu tava só aí, ó. Porra do helicóptero da polícia tava ali. E aí, ó. O que foi? O quartal me diz que tem uma entrada aqui em cima, mano Ah, mentira que vou ter que entrar pela parte da frente, mano Eu também Tomei de paraquedas Já foi Tomei já era, pô Ah, vai, as vezes não são legalzinhas, mas pô, mano Não sei se não, vocês são públicos Aham É porque não é um golpe, né, a gente não tá fazendo um golpe ou roubando coisa, não A gente só tá fazendo coisa assim, gente E aí 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 E aí